Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem. Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Samsung lança TV de 1 milhão de reais. Presidente do Senado quer regular inteligência artificial no Brasil. OMS declara fim da emergência global da pandemia de Covid-19 e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Vai soltando o like, amigão, aí. Até daqui a pouquinho. A inteligência artificial usada no chat GPT e no BARD pode ganhar regras para o seu desenvolvimento, implementação e uso no Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou o projeto de lei PL 233823 na quinta-feira, consolidando as ideias de outras três propostas que já tramitam no Congresso Nacional. O texto da proposição legislativa foi construído com a ajuda de uma comissão de juristas, liderada pelo ministro Ricardo Vilas Boas Correia, do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. O grupo apresentou um relatório final em dezembro do ano passado, depois da realização de mais de 70 audiências públicas. O PL da Inteligência Artificial estabelece a necessidade de informação prévia sobre interações com a tecnologia e a explicação sobre as recomendações tomadas, com o direito de contestá-las e solicitar intervenção humana. A E.A. fica proibida de induzir atitudes perigosas ou prejudiciais à saúde ou à segurança, bem como discriminar pessoas. O texto também estabelece regras para o uso de sistemas de identificação biométrica à distância em espaços públicos, que só podem ser utilizados em casos específicos e com autorização judicial. O PL ainda lista os sistemas de A considerados de alto risco, para os quais as regras de uso são mais restritas. O fornecedor ou operador fica responsável por reparar danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos causados pelos sistemas. A supervisão e fiscalização das regras ficarão a cargo de uma autoridade ainda a ser criada. Em caso de descumprimento da lei, as empresas podem sofrer advertências e até proibição total do uso da E.A. E aquele caminhãozinho de ofertas para você? Kindle de 11ª geração com 14% de desconto, lâmpada inteligente positivo, casa inteligente com 30% de desconto e um cupom de desconto Dell de R$ 300,00 off mais frete grátis. Você encontra tudo isso nos links aqui embaixo ou nos carecodes que apareceram aí em cima. E chegou ao fim a saga do canal que vazou Avatar 2, o caminho da água em 4K e de graça no YouTube, com dublagem em português brasileiro. Identificado como Film Incorp, o perfil foi desativado pelo serviço de vídeos da Google recentemente após violações de diretrizes da plataforma, confirmou a empresa ao Tecmundo. O canal no YouTube publicou na última sexta-feira o filme dirigido por James Cameron integralmente para o público brasileiro. O conteúdo ficou disponível até o dia 1º de maio, quando foi derrubado, após angariar quase 2 milhões de visualizações. Devido à qualidade do conteúdo e tempo que ficou disponível, alguns internautas até acreditaram que o canal era uma plataforma genuína. Apesar de claramente ser falso, o Film Incorp se descrevia como uma empresa de marketing e até prometeu publicar mais filmes no YouTube, com uma animação indicada ao Oscar Gato de Botas 2. Após o vídeo com o Avatar 2 completo grátis ser retirado do YouTube por direitos autorais, o canal Film Incorp ainda continuou funcionando, mas mudou sua programação. O perfil começou a ser usado para divulgar transmissões ao vivo de partidas de futebol, linkando um serviço de pirataria pago para os fãs do esporte. Segundo a nossa apuração, um dos e-mails utilizados pelo Film Incorp no YouTube era mesmo do serviço ilegal de transmissões esportivas. Ou seja, o canal foi comprado com cerca de 100 mil inscritos e postou o Avatar 2 visando ganhar notoriedade para divulgar o serviço de pirataria de jogos de futebol. E o Banco Itaú foi condenado na Justiça Paulista a devolver 9,4 mil reais a um cliente que foi vítima do chamado golpe do Tinder. O crime ocorreu em setembro do ano passado, quando o autor do processo marcou um encontro com uma mulher que conheceu pelo aplicativo de relacionamento e acabou sequestrado. O crime aconteceu em Jaraguá, bairro da Zona Oeste da cidade de São Paulo, no local onde supostamente seria a casa da mulher, que se identificou como Aline Campos. O rapaz foi rendido por quatro indivíduos que o levaram encapuzado para um matagal, onde foi agredido com chutes, socos e coronhadas. Depois de ter os bens roubados, ele foi obrigado a fornecer as senhas de seus cartões e permaneceu preso em uma chácara por 10 horas até ser liberado pelos bandidos. Apurado o prejuízo, o homem processou o Itaú alegando que o sistema de segurança do banco foi falho ao não detectar a atipicidade das compras feitas com seu cartão de crédito. Nos autos do processo, o Itaú se defendeu, negando qualquer responsabilidade dos prejuízos. O banco também alegou que não tinha como saber que o cartão de crédito não estava na mão do reclamante ou que não fossem dele as operações, embora o bloqueio do cartão tenha sido solicitado. Isso só ocorreu depois que as transações foram concluídas. O juiz Alexandre Pereira da Silva não concordou com as alegações. Na sentença, ele afirmou que o Itaú deveria ter adotado medidas preventivas, como, por exemplo, a utilização da tecnologia para detectar automaticamente a atipicidade das operações realizadas pelos seus clientes. E a Samsung oficializou o lançamento da nova Smart TV The Wall MicroLED de 110 polegadas aqui no Brasil. O aparelho traz o que há de mais avançado em tecnologia de recursos visuais, de acordo com a fabricante, representando o ápice da qualidade de imagem, sob o preço de quase R$ 1 milhão. Como explica a gigante sul-coreana, cada um dos seus 24,9 milhões de pontos de luz microLED do televisor é responsável por um subpixel iluminando individualmente cada cor RGB, trazendo o máximo de precisão em tonalidades e brilho. As cenas mais escuras também são beneficiadas pela tecnologia, diz a empresa. O painel gigante traz ainda recursos como Quantum HDR, Ultra Chroma e Black Seal, este último aprimorando a exibição de detalhes perfeitos, maior contraste e níveis de preto puro. Já a taxa de atualização é de 120 Hz. O modelo que marca a estreia da primeira casa inteligente Samsung da América Latina, em São Paulo, tem o processador Micro IA 4K como outro diferencial. O chip traz 20 redes neurais independentes para garantir a melhor experiência de visualização, fazendo upscaling para resolução próxima ao 4K, mesmo em imagens de baixa definição. Entre outros destaques, o novo modelo tem conectividade pelo One Connect, que inclui seis entradas HDMI 2.1, duas USB 2.0 e entrada de som ótica. Ela também tem um pacote premium de serviços com três anos de garantia, instalação inclusa, já com suporte de parede rente incluso na caixa, e um canal direto para tirar dúvidas. Voltada ao público de alto padrão e bota alto padrão nisso, a Samsung DeWall Micro LED de 110 polegadas custa R$ 9.999, valor sugerido pela marca. A TV gigante estará à venda na loja online da Samsung, na Fast Shop e em canais especializados. Bora comprar uma cinco dessa a cada um aqui? Após anos de rumores e inúmeros vazamentos, o Google finalmente confirmou a existência do Pixel Fold, primeiro smartphone dobrável da companhia. Em um anúncio feito no formato de comemoração ao dia de Star Wars, a empresa de Mountain View revelou que o aparelho será oficialmente detalhado na apresentação Google I.O. no dia 10 de maio. Com duração de apenas 8 segundos, o curto vídeo publicado no Twitter revela informações que batem com vazamentos recentes do dispositivo. A construção externa lembra muito o design renovado da linha Pixel 7 padrão, com uma grande faixa retangular que abriga o módulo de câmeras. Por conta da simplicidade no anúncio, o Google não informou detalhes a respeito de especificações técnicas. É provável que o processador fique a cargo do Tensor G2, também utilizado nos Pixel 7 e 7 Pro. Fora isso, será preciso esperar até o dia 10 para ter mais informações a respeito do vindouro Google Pixel. O preço também especulado deve ficar na casa dos R$ 1.700, quase R$ 9.000. Para efeito de comparação, o Samsung Galaxy Z Fold 4 foi lançado por R$ 1.799 em agosto do ano passado. Além do Pixel Fold, a empresa pode anunciar uma versão mais baratinha da sua linha principal de smartphones com o Pixel 7a, além de um vislumbre do Android 14. A conferência começa às 14 horas no horário de Brasília e a gente vai cobrir aqui no Tecmundo, então fica ligado. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, sigla ESPI. E, apesar disso, a entidade ainda considera que a doença é uma pandemia, ou seja, uma condição infecciosa que se espalha pelo mundo todo. A ESPI do coronavírus foi decretada em 30 de janeiro de 2020, quando a condição de saúde já afetava mais de 19 países, como China, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Na época, Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, dizia que a principal preocupação eram os países com sistemas públicos mais despreparados. Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS, reiterou que o fim da condição de emergência de saúde pública de importância internacional da Covid não significa menos preocupação com a doença. A situação foi declarada em janeiro de 2020 para que os países pudessem coordenar ações imediatas. Tedros Adhanom relatou hoje que decidiu fazer o anúncio porque recebeu recomendações do Comitê de Emergência da OMS. Ele reforçou, porém, que os cuidados precisam continuar sendo tomados. Segundo o painel da OMS, o mundo já registrou 765 milhões de casos de Covid-19 e 6,9 milhões de mortes. Enquanto a Europa tem o maior número de casos, as Américas registraram o maior número de vítimas fatais. E para quem está aqui com a gente, vencemos. O Hoje no Tecmundo foi um espaço de alívio para muita gente durante a pandemia. E pelos relatos, eu sei que muitos de vocês que estão aqui passaram junto com a gente esse período difícil. Então só temos que agradecer pela presença de vocês e pela troca que tivemos nos últimos anos. Infelizmente, Estados Unidos, Brasil e Índia são os três territórios com o maior número de mortes no mundo. E precisamos notar que o que acabou foi a emergência global. A Covid-19 continua ativa. Que entre para a história e sirva de lição para a humanidade. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 5 de maio de 1992, a IG Software lançou o jogo Wolfenstein 3D, o jogo de tiro em primeira pessoa original para computadores DOS. O jogo se tornou um sucesso instantâneo, colocando a IG Software no mapa e lançando o gênero de tiro em primeira pessoa. Se você está curioso, ainda é possível encontrar o game e experimentá-lo. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Se não puder mandar o valeu demais, manda o like, amigão, que está tudo certo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. Eu espero que você fique bem. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.